Vem cá, nós vamos para um outro ponto agora aqui na capital paulista, um incêndio que atingiu um cartão postal da cidade. Um incêndio, pode me dar o helicóptero ao vivo? Está sobrevoando esse prédio, você conhece o edifício Itália? É um dos mais belos e um dos mais tradicionais de São Paulo. Um incêndio atingiu a estrutura de energia elétrica que fica no subsolo deste prédio que você está vendo aí, um dos mais icônicos de São Paulo. O edifício Itália, no centro da capital paulista, uma construção de 165 metros de altura, 46 andares e esse prédio teve que ser esvaziado. Esse já foi, inclusive, o prédio mais alto de São Paulo e o prédio mais alto do Brasil por um tempo, mas depois que eles construíram outros prédios. Deixa eu chamar a Paola Viana, que tem informações, um grande susto para quem estava no prédio e para quem passava no local, não é isso, Paola? Boa tarde. Boa tarde para você também, Gotino. Boa tarde a todos. Sim, o susto foi muito grande, não tiveram feridos por sorte, mas os danos materiais foram muitos. A gente vê uma grande quantidade de fumaça preta saindo, principalmente na região ali da garagem, no local ali do subsolo, um lugar que já estava inundado por conta das fortes chuvas dos últimos dias. Segundo as pessoas que estavam ali na hora, o lugar estava com uma grande quantidade de água acumulada e o incêndio teria começado nesse local. As chamas se alastraram muito rápido. Cinco equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para controlar as chamas. Os bombeiros trabalharam de forma intensa para poder extinguir o fogo. Ainda não se sabe, segundo os bombeiros, o que teria causado esse incêndio. Somente uma perícia é que vai determinar o que teria dado início ao fogo. Edifício Itália, que tem 165 metros, divididos em 46 andares. O edifício mais famoso aqui de São Paulo, sempre muito movimentado. Pessoas que vêm até de fora para poder conhecer, visitar o local. Por isso, então, o susto foi muito grande. Aguardando, então, segundo os bombeiros, essa perícia para dizer o porquê desse incêndio. Gotinho.